Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Que eu gosto de dotado Ado, 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 ado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Eu preciso de músico, só me ensina esse cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho dość Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E foi tudo certo, e eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado, tado, 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 tado